Tivemos agora, recentemente, o pedido de recuperação judicial da Odebrecht. Pela lei brasileira, isso é quase uma falência. A empresa estava devendo mais de 100 bilhões e não aguentou cumprir os seus compromissos. Agora, esse episódio é uma grande lição e um marco na história do Brasil dos últimos anos, porque nos ajuda a entender melhor um pouco o que aconteceu no Brasil e como se deu esse projeto de poder chamado petismo. O petismo é, no fundo, um tipo de religião vestida em volta de um projeto muito inteligente, de captura e retenção de poder. Quando os petistas ganharam a eleição, em 2002, conquistaram o executivo no Brasil, eles fizeram a seguinte pergunta. Como a gente garante a nossa permanência aqui no poder nos próximos 50 anos? Isso que é o foco central. Não é implantar uma ideologia, uma utopia, nada disso. É simplesmente o poder cru e nu a longo prazo. E para isso foi desenhado um projeto muito inteligente, muito completo, admiravelmente inteligente até, que envolve alguns pilares para garantir esse poder. O primeiro pilar, obviamente, é você mapear todos os grupinhos de interesse no Brasil, os grupinhos de influência, e dar um jeito de cooptar esses grupinhos. Trazer eles para perto e colocar eles debaixo das asas do governo central. São esses grupinhos, a classe dos artistas, a classe dos intelectuais nas universidades, principalmente os movimentos sociais, movimento negro, movimento gay, ou cooptar esses grupos para a sua ideologia, os altos funcionários públicos de algumas categorias, os sindicalistas, o congresso, alguns empresários amigos do poder, mapear todos que têm influência, que podem ou ajudar ou sustentar o governo, ou mesmo os que podem atrapalhar. E como que você atrai esse pessoal? Você basicamente precisa dar uma tetinha. Esse pessoal funciona na base de tetinha. Por exemplo, no caso dos artistas, tem uma tetinha muito importante chamada Lei Rouanet, que não foi nem inventada pelos petistas, se a justiça seja feita, ela vem de antes. Na época do PSDB já tinha essa tetinha para os artistas. Lei Rouanet é uma lei que permite você desviar dinheiro da saúde, da educação, da polícia, desses serviços básicos, para financiar show de artista sertanejo, filme da Xuxa, exposição de homem de bunda de fora. Então é basicamente a tetinha dos artistas, é a Lei Rouanet que eles defendem com unhas e dentes. Os sindicalistas nunca ganharam tanto dinheiro quanto nos governos petistas, nunca teve tanta proliferação, tanta criação de sindicatos. A missão de um sindicato é lutar por benefícios para os trabalhadores, certo? Mas em vários lugares do país não é isso que vem acontecendo, não. Esses sindicatos são controlados por dirigentes corruptos. E no fim, o dinheiro sai do bolso do trabalhador e vai direto para o bolso deles. Você teve um mensalão em que o governo simplesmente desviou recursos para pagar mesadas para os deputados, para o deputado dar sustentação para o governo. Foi desenhado toda uma rede de marionetes que o governo central conseguia ir manipulando esses grupinhos através das tetinhas. Agora, como é que você paga isso tudo? Aí vem o segundo pilar, do qual o Debrecht é muito, muito importante. Ele é um ponto central. Você precisa escolher alguns vencedores na economia, né? Você precisa praticar aí um capitalismo que é completamente diferente do capitalismo real. O capitalismo real é o capitalismo de livre mercado, em que você tem igualdade de condições, você tem igualdade de direitos e de regras. E as empresas têm que entrar para competir de forma feroz, né? Para baixar custos, para melhorar os produtos. E que não tem preferidos. O capitalismo, na essência, ele não pode gerar preferidos. E aqui era o capitalismo de compadres. É exatamente o oposto que foi praticado no Brasil, aí não só pelo petismo, mas sim por várias décadas antes, em que você escolhe os amiguinhos do poder, como, por exemplo, o Debrecht. Ele é um exemplo do capitalismo de compadre. O ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, afirmou hoje em depoimento ao juiz Sérgio Moro, que a empresa mantinha um funcionário responsável pelo pagamento de propinas desde 1990. E aí, para esses amiguinhos, você dá dinheiro quase de graça do BNDES, você dá contratos públicos para eles atenderem as estatais, que foi o caso do Petrolão. Você vai dando favorecimentos para esses caras irem ganhando jogo, e ganhando muito dinheiro, muitos bilhões e bilhões e bilhões, e isso vai voltando para o partidão na forma de propina. Esse é exatamente o caso do famoso Petrolão, em que várias empresas, inclusive o Debrecht, estiveram no centro. Funcionava assim. Partidos políticos aliados ao governo, PP, PMDB e PT, indicavam diretores para ocupar cargos na Petrobras, nas diretorias de abastecimento, de serviços, de exploração e produção internacional e de gás e energia. Os diretores e o doleiro negociavam com os diretores de empreiteiras o percentual da propina. Em troca, as empresas conseguiam os contratos. A propina saía dos cofres das empreiteiras e era distribuída aos diretores da Petrobras, a políticos e ao doleiro Alberto Youssef. Treze empreiteiras foram citadas no depoimento como participantes do esquema, entre elas, Camargo Correia, Odebrecht, OAS, Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez e Mendes Júnior. O primeiro pilar, então, é a cooptação de grupinhos e oferecer tetinhas para manter essa turma toda quietinha e apoiando o governo. O segundo pilar, escolher alguns amiguinhos para ficarem multibilionários e irrigarem o esquema de corrupção. E o terceiro, para conseguir fechar a conta desse Estado que é absolutamente ineficiente, guloso, desse polvo gigantesco que é o Estado brasileiro, que devora tudo ao seu caminho, é você empobrecer, claro, a classe média e a população mais pobre, né? Alguém tem que perder nesse jogo aí. Se tem tantos grupinhos ganhando, alguém tem que perder. E quem perde é o povão e mais ainda a classe média. Essa é a equação aí que fecha dessa forma. Um Estado cada vez mais inchado em que você vai dando os cargos, dando as verbas, ele vai engordando, vai deixando toda a companheirada feliz, vai deixando o funcionalismo feliz, vai deixando os empresários amigos felizes. E o povão continua na miséria e na ignorância. Você tem um exemplo, por exemplo, Bolsa Família, um programa muito bem desenhado, aliás, um programa bacana. Porém, há de se levar em conta que o Bolsa Família, ele entrega cerca de 30 bilhões de reais ano para o povão. Só que esse mesmo povão, que recebe os 30 bilhões ano do Bolsa Família, paga de imposto escondido nos produtos, 150 bilhões. É um para cinco. Ou seja, aquela família humilde, que recebeu um real de Bolsa Família, que está feliz, grata, apoiando o petismo. Essa mesma família não sabe que ela está pagando cinco reais em imposto escondido no remédio da vovó, em imposto escondido no sabonete, na lata de milho. É um esquema muito bem desenhado, em que você tem a ilusão de estar ajudando o povo, mas ao mesmo tempo cobrando uma carga muito maior. E, por fim, o perdedor é a classe média. Aí é preto no branco. A classe média é o verdadeiro grupo de escravos do Brasil. Se você quiser resumir o Brasil em uma frase, é basicamente um sistema político que escraviza a classe média e alimenta as tetinhas dos grupinhos. É isso que é o Brasil. Você, como classe média no Brasil, você faz um péssimo negócio. Péssimo. Você trabalha muito mais que no mundo desenvolvido. Você sofre muito mais com violência. Você sofre muito mais com estresse. Você passa horas no trânsito para chegar no seu trabalho, num lugar violento. E você recebe zero em troca. Um governo inchado, gordo, ineficiente. Enquanto a classe média ficar dormindo, as tetinhas vão ser o verdadeiro governante do Brasil e os líderes que organizam as tetinhas. Essa é a luta agora. A classe média, junto com o povo, tomando consciência, dando a sua voz nas ruas, dando a sua voz na urna, dizendo não para as tetinhas, não aos grupinhos, não aos tratamentos privilegiados. E aí, retomando o Brasil, a quem o Brasil deveria pertencer de verdade. Somos nós, os cidadãos comuns. E aí, retomando o Brasil. 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 Obrigado.